Nunca ninguém tinha desafiado o Nicolás Maduro a este ponto. Juan Gerardo Guaidó Marquez conheceu uma ascensão meteórica nas últimas semanas e rapidamente se tornou na principal ameaça ao regime de Maduro. O engenheiro industrial de 35 anos era praticamente desconhecido quando a 5 de janeiro se tornou no mais jovem presidente da Assembleia Nacional. O parlamento venezuelano, que deixou de ser reconhecido por Nicolás Maduro depois do seu partido ter perdido as eleições de 2015. Desde a chegada ao cargo, Guaidó conseguiu unir uma oposição dividida e onde os principais dirigentes se encontravam presos ou exilados. Promete não descansar enquanto não colocar um ponto final ao que descreve como uma usurpação de poder. A autoproclamação e a promessa de eleições livres mostram que não está para brincadeiras. O apoio de figuras como Trump ou Bolsonaro provam que Juan Guaidó é para ser levado a sério.